Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos. O boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Três policiais militares foram presos na noite de ontem suspeitos de extorquir uma mulher na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. As informações com Juscelio Paiva. De acordo com a polícia militar, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi abordada em uma barreira policial na Cidade Nova, onde foi constatado que ela não possuía carteira nacional de habilitação. A partir daí, os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária começaram a extorquí-la e negociaram a televisão para liberar a vítima. A mulher procurou o comando-geral da PM para realizar a denúncia e minutos depois, o equipamento foi encontrado dentro do carro de um dos policiais. Os PMs foram identificados até o momento como Sargento Delaías e os soldados Kedman e Costa Araújo. Eles foram presos pelos próprios colegas de farda e estão detidos no batalhão de guardas da Polícia Militar na Zona Norte aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. O valor do novo salário mínimo vai ficar com reajuste abaixo da inflação. O aumento na prática é de R$ 83,00 e vai fechar em R$ 871,00. Válido a partir de 1º de janeiro. O que dá para fazer com R$ 83,00? Comprar um sapato. Dá para comprar uma sandália, uma bermuda, dá. Então, esse foi o valor de reajuste no salário mínimo no Brasil, sancionado na semana passada no Congresso Nacional. E aí, aprovado? Muito pouco, né? Pouco para quem trabalha no comércio e quer muito pouco dinheiro, né? Não dá para fazer nada com R$ 83,00. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. É, parece que a população não curtiu esse reajuste, não. Mas você sabia que ele poderia ser ainda menor? Isso porque a proposta inicial do governo era no valor de R$ 865,50. Mas os parlamentares pediram reajuste devido à previsão do Índice Nacional de Compras ao Consumidor, que deve ser de 0,7% para o ano que vem. Por isso, a partir do dia 1º de janeiro, o novo salário mínimo será de R$ 871,00. Mais de 40 milhões de trabalhadores recebem o piso nacional, o que representa um terço do total de quem trabalha no país. O valor é calculado de acordo com a inflação e o PIB, o produto interno bruto. O reajuste do salário foi de 10,53%, mas o valor da inflação para 2016 deve chegar aos 10,85%. Segundo esse economista, o valor da inflação vai comprometer a nova renda. Nós vamos ter aumento. Então, isso vai fazer com que pressione mais ainda a inflação, reduzindo o poder de compra de quem está recebendo esse salário. Sem considerar que agora, no início do ano, nós temos as contas das festas natalinas e do Réveillon, mais as contas do início do ano. Em 11 anos, o salário mínimo aumentou R$ 720,00. Mas como o Brasil reduziu a arrecadação, este ano a população deve sofrer com outros reajustes de produtos e serviços. Com esse cenário na economia do país, só resta o brasileiro esperar um novo ano com otimismo. Falando ainda em economia, os materiais de construção ficaram mais caros. E nesse fim de ano, muita gente adiou a reforma. Que 2015 foi um ano difícil para a economia brasileira, isso não é novidade. Mas a Iole não esperava que o orçamento da reforma da casa dela fosse ultrapassar. E muito o valor estimado. O preço do material está um absurdo. Aumentou consideravelmente. Até de um mês para o outro, deu um salto os valores. E também a questão dos valores da mão de obra. Construir no Brasil ficou mais caro. De janeiro a novembro desse ano, segundo o IBGE, houve um aumento de mais de 5%. O empresário está pagando mais caro. Por isso, fica cada vez mais difícil não repassar o reajuste para o consumidor. Considerando o aumento de energia que reflete no preço final, considerando o aumento dos combustíveis que refletem o preço de frete, então esses fatores todos juntos acabam deflagrando aumentos de preços involuntários, porque o comércio não quer aumentar. Essa tinta acrílica, por exemplo, custava em média R$ 95. Hoje, não sai por menos de R$ 110. Cimento, argamassa, material de revestimento. É difícil encontrar um produto que não teve aumento. Percebi o aumento no valor do cimento e piso de revestimento. A gente tem notado que deu uma elevada no valor. E se o material de construção ficar mais caro, as vendas diminuem. Nessa loja, na zona sul de Manaus, houve queda no faturamento. Comparando com o ano passado, 2014, 2015, uma queda de 15% a 25%. Já nesta outra, na zona centro-sul, a situação é outra. Os preços, pelo menos por enquanto, permanecem os mesmos. A gente tem tentado manter os nossos preços para que o cliente não sofra tanto com essa crise. Mas a gente tem tido uma procura melhor comparado a dezembro do ano passado. A gente teve um aumento nas nossas vendas, um aumento de 10%. E se os produtos ficaram mais caros, a Iara precisou apertar o orçamento e diminuir a quantidade de operários. Não contratar muitos profissionais é uma forma econômica. Pode ser que demore um pouco mais, mas pelo menos você vai poder administrar melhor. Para quem já está reformando a casa, a melhor alternativa ainda é pesquisar para encontrar o melhor preço. Agora, mudando um pouquinho de assunto, teve gente que comeu muito nas festas natalinas. E aí, acabou ganhando gordurinhas a mais. Não teve jeito, né? Teve que correr para o exercício físico. Nesta academia, a maioria quer recuperar a boa forma. Ainda mais porque tem gente que andou comendo além da conta. Eu extravazei um pouco na parte da carne. Eu extravazei com relação ao pernil. Tirei a gordura, tudinho, mas a gente não consegue fugir do pernil, né? O peru, o arroz, a maionese e a farofa, que não pode faltar. Mas para chegar lá, é preciso muito exercício. Todo dia a gente come. Então, todo dia nós temos que queimar essas calorias que foram ingeridas. E geralmente no Natal a gente ingere muitas calorias, né? Então a gente tem que queimar dobrado. A Michela sabe disso. Inclusive, já está pensando na festa de ano novo. E agora é tempo de quê? Agora é tempo de me preparar para o ano novo, né? Focar no treino, reduzir, voltar a minha dietinha da semana para o ano novo extravasar de novo. Da academia para as areias da Ponta Negra, aqui o esforço é ainda maior. Mas o objetivo é o mesmo, correr atrás do prejuízo. Um ambiente que está fora do comum das academias. Então, a pessoa tenha mais a cansar e com isso ter um vigor mais cansativo. Aqui são 22 pessoas em busca do peso ideal. Mas não demora muito para aparecer aquelas que comeram demais na última ceia. Toda segunda e quarta-feira a gente está aqui presente para tentar queimar as gordurinhas. E principalmente hoje a gente veio para queimar as que ficaram do Natal. No meu caso, porque eu quero perder e tal, tem que puxar um pouquinho mais para não comer. Mas como a gente vem aqui, força total, todo mundo unido, dá para recuperar tudo o que a gente comeu. E olha, pela vontade que elas mostram no treino funcional, as gordurinhas indesejadas estão mesmo com os dias contados. É, tem que correr atrás do prejuízo mesmo. São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você confere daqui a pouquinho às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho